Hey, falando tudo bem, eu sou o Mario, e vocês estão aqui com uma timelapse que eu gravei aqui, num momento aí que eu não tava com o áudio Aí eu tô gravando esse áudio aqui, pra lhe dizer que pra vocês ficarem com essa timelapse onde eu fazia, aumentava o morro Porque tipo assim, eu não tava com vontade de ficar falando enquanto fazia, então eu já decidi gravar essa grande edição Se você tá ouvindo isso em um sábado, é porque deu certo, eu consegui apelar pro YouTube E se você não tá ouvindo, tenha um bom dia, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com os amigos, já deixa o seu like E galera, bora pra timelapse, não dá de sujetão nela E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí